Olá galera, esse é mais um vídeo do canal do Lorenzo Multijogues E hoje galera, eu vou mostrar uma banca que eu inventei, mas eu vou fazer outras coisas também Que nem, tipo assim, não seguindo aqui todo o passo de baixo Tá galera? Tá galera, eu vou mostrar uma banca que eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar uma banca que eu vou mostrar uma banca que eu vou mostrar Até a próxima Ai 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 Uh Tá Galinha, corre, corre Tá bom, vou parar de brincar Não, eu fiz bem nesse local ali Tá, posso fazer os caras me empurrar Os caras não querem que eu mostre a bola pra você Tá Tá, aqui voltamos, galera Pra tentar mostrar a bola pra você Eu queria ter ela Eu ia gravar, gente, mas eu não tinha pensado o que eu ia fazer Eu vi que eu ia fazer a bola Que eu fiz a bola, eu não tava gravando Agora eu vou gravar Pra mostrar Não, essa é a bola que eu tava mais tentando fazer Mas não é essa bola, eu só tava tentando fazer nos antigos episódios Nos episódios de ontem Tá Ah, não podia fazer ali Meu Deus do céu Não, esse cara tá me empurrando Tá bom Tem que vir só aquelas partes lá que tem os ferros lá Não, 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 não As bombas que me... Agora. O que está acontecendo? Nossa. Eu acho que nunca vai vir a pá. Galera, eu não sei se eu vou dar... Eu vou falar como é que é a bula. Mas eu não vou saber se eu vou conseguir fazer. Mas pelo menos eu vou falar. Sabe aquele ferrozinho lá que tem o perro de ferro? Às vezes tem esse xizinho ali, ó. Eu não dou o break nele, daí eu vou pra cima e fico em cima do caminhão. Essa aqui é a bula. Tipo isso que eu fiz. Só não deu pra... O meu boneco só não foi pra cima. Na verdade é isso daí, mas o meu boneco não foi pra cima. Nossa, eu tô gravando por aqui. Meu boneco só não foi pra cima, mas o meu boneco só não foi pra cima e fico em cima do caminhão. Eu tô gravando... Quem tava vendo essa parte... Pra me tentar fazer a bu... Tá travando muito esse jogo, mano... Tá... Galera, se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Falou? Tchau.